Família, conserte, o rapaz aí me chamou pra eu conhecer a house dance dele aí, ó Quem foi? Eu vou machar o sacana Agora, a cabeça lá, galera, hoje em dia Tu viu? Bem louco Aí, ó, se eu botar assim não vai, tá, hein? Agora, se eu botar a minha cara aqui, ó Desbroquiou, tá, viu você? Empolgante Quem foi o rapaz que me chamou? Era fácil, agora Aí, peraí, que eu tô enxergando, gente, aqui eu cuidar, né É o gato Oi, pai Aí Peraí, que dá Pai, não machiar o seu IPF? Já mostrou, já, pò? Pai, você é a câmera gorda, aperte Que eu vou chegar Ó, 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 sacana aí Aí, aí, né Pratina E aí, Bêcates, aí, principalmente, aí Pra mim, você Pra mim, você me conhecer Agora, me piscina aí, pai Tem pra dar um mergulhão? Claro! Eu fiquei sabendo que tu falou pra brincadear as mulheres, né? Bincadear as mulheres! Tem o 5G pra jogar o fliparizão! Não é melhor o fliparizão! Jogar não! Jogar não! Vai passar o milhar? Com certeza! A casa é nossa! É o gato! Anda de manjadas e a expo vira pratinas! Pratinas! Parece que vocês são todos pratinas! Todos! Até o sinal tem, velho! Aí vira, aí eles pegam e voltam... E aí dos caras, olha o que é sacana parece aqui! O vídeo! E é isso aqui! Esse aqui parece mal! Agora tem que botar um enquete aí! Fica aí do lado do outro aí! E parece mais com o gato! O de cá, o de cá! E eu pareço o mamão! E ela parece com o... Aqui só tem o artista aqui! Ela é o Ruivinha de Marte! Eu já tô cansado de todo mundo ficar falando que eu pareço com o povo, velho! Ruivinha de Marte! Com a história da cabeça! E aqui é a Estefan de Marte! Porra! Estefan de Capim! Gerson Albuquerque! Ruivinha de Marte! E o Atenção Flavê! A gente vai passar de inundadas! Com... É... É o gato! E Júnior! E Júnior! Vai virar letra hoje! Vai ter que fingir quieto! Vai sim! Aí... E o Locher! Aí Júnior vai virar letra hoje! Aí vocês vão... Tipo assim... A gente cutucando... É! Tipo a gente vai passar... Vocês vão passar do lado! Aí a gente vai pegar e... Porra! Vocês não vão me escutar não, ué! Porra! Escorou! Fez de cachorro mesmo! Fez de cachorro! Aí a gente vai passar de inundada com os meninos! E aí na hora vocês vão... Tipo que já dá alguma coisa! Dá um piscinho! Tipo... Não! Eles passam primeiro! Não eles passam não! A gente vai falar assim... Olha assim! Aí eu vou... E aí tipo... Eles vão olhar assim! E vai chegar! E aí vai dar uma cantada! E aí a gente vai largar os meninos por vocês! Entendeu? Vai ser assim! Que desgraça! Que desgraça! Na desgraça! Não vai deixar a mão! Estamos aqui hoje na mansão California para produzir conteúdos! Foi a mansão que reuniu vários influenciadores para tá produzindo conteúdo! E é! Hoje estamos aqui! Você tá acompanhando aí isso! Hoje! Para quem não entendeu nada! Fica a próxima gravação! É, é mais real assim? Estamos bolando roteiro! Para fazer ali ó! Ali? É, aqui é a outra cena! É... Pode ser! Então pronto! Mas como é que ele vai pegar a minha bolsa? Vai tomar a minha mão mesmo? É... Pronto! Bora! Começa! Você também, saca. Você não quer gravar hoje? Acabou de gravar. Mano, velho, chegue na mulher. Vocês vão chegando e a gente vai estar aqui. Teria que pedir alguém pra gravar. Suyan, você grava aqui pra gente? Ele é um péssimo cinegrafista. Ai, meu Deus. Ou então você pode dizer, quando ele estiver chegando, você pode fazer isso. Mano, velho, eu gravo. Não, dessa vez a gente vai usar ele. Ah, é? Então dá pra você gravar. Ele vai vir com uma voz bem máscara. Porra, mano. Tal, 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 tal. A gente tá gravando um vídeo pro Instagram aqui, ou pro TikTok, pra toda a rede social. Daqui a pouco você vê o que é. Desgraça sacana. Toda semana você tá com uma mulher diferente, né? Hoje tem um pouco melhor que você vai me querer. Porra, eu vou dormir lá postada. Não é? Ah, eu vou dormir lá postada. Que palhaçada, velho. Dois quantos sobe, bicha? Dois reais vai te fazer falta incrível, tá? Dois reais só, bicha. Desabençoado. Amei. Bora ver, bora ver que ele vai fazer isso. Agora. Bicha, olha a mansão que ele joga. Atenção. Atenção. Olha pra lá. Atenção. 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 Eu não posso passar nenhum problema. Carvão, rapaz. Isso. Fechou. Bate assim. Olha só. Olha só. Eu vou estar na sala, então. Eu vou estar na cozinha. Tem que ser um negócio rápido. Já rápido, já. Tu já está aqui mesmo. Tipo. 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 Tipo assim. Sei lá. Tu levanta. E vai andando pra casa. Ai eu falo. Tu já acordou. Foi. É lógico que tu já acordou. Tu está andando. Mas é bom. Já está aqui. Porque vai ser um vídeo rápido. Quanto menos tempo não é. Gravação aí. O Instagram. Eu estou aqui. Eles fazem o making of deles. É claro. Fazer duas coisas ao mesmo tempo. E aí. Seis saanas. Hoje é o último dia de gravação aí. Às vezes o conteúdo da mansão. E estamos aqui ainda. A Lera está produzindo. Vou mostrar o pessoal aí. E aí. Saana. Último dia de gravação. Último dia de mansão. É o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que eu estou muito feliz em estar aqui nessa mansão. E participar desse reality aqui. Conhecer pessoas novas. E só agradecer a todo mundo que está envolvido. Entendeu? Gostou? Gostou daqui? Ah sim gente. Gostei. Muito bom. Entendeu a interação do povo aqui. Mas estamos juntos. Gratificantes. Alança essa Ana. Vem fora aí. Rapaz. Não é o último dia não. Porque é o último dia dessa casa. Vai ter mais. Mas a minha pensão é toda semana. É a mochete. Ah meu querido. Então eu vou ler mais vezes. Vai me ver? Vai. Aí. Tá vendo aí? Eu gosto disso. A gente ia gostar de mim. E tem a dizer sobre o último dia da mansão aí. Gostou? É. Tá sendo triste porque vai acabar. Mas tá sendo feliz porque eu vou pra casa. É. É. E o bom. É. 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 Rapaz. Fala o que? O que você tá achando? De hoje ser o último dia. Você gostou de ter passado esse final de semana. Eu não falei final de semana na verdade. É o último dia da minha vida? Aqui na mansão. Ah sim na mansão. Mais fofinha. Rapaz. Tá sendo um dia meio estranho. Parece que ainda não tô aqui. É o sonho? Não tô lá. Não tô aqui? É o sonho? É o pastel. Não. 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 Eu não quero não. Já fui. Bom, fica aqui. E o que você tá achando? Você põe medo de fazer? Você viu que o cara tem que ser fulento pra gravar um vídeo? Ele já tá acostumado a tomar um fora. E aí? Agora tem que beijar o vídeo. Não. Não. Tem que beijar. Não. 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 E aí? Vamos fora. Eu sou um. Ô velho. Como é que você se sente tomando fora esse gesto? Muito. É muito triste pra vocês? Eu queria beijar de verdade. Não. Não pode beijo. Bande um câmera ali. Só pra ideia da galera do vídeo. Vou beijar aqui ó. Pra fazer thumbnail, thumbnail, tá ligado? Tá ligado? Fica bem pertinho, ó a capa do vídeo. Bem pertinho, bem pertinho. Assim? É. Esse cabinho é essa? Diga aí, Vitória Olha o Felipe aqui Ô, Felipe Ô, Felipe De Irlandes Ô, Dio Você parece amigo meu, é Felipe Igualzinho assim Sério? É Bonitão? É Ah, então é um cabrão Olha o sapadão ali, ó É sim Você é lindo O mais bonito O entregador ali Gostosa Não, não é você não É outra Ô, Gostosa É a dali É de amarelo Os carnes É de amarelo Aquela ali ninguém mexe Aquela ali Ninguém pode mexer Se mexer Ali o bicho pega Olha aqui do lado Pode começar Tá Figueirou aqui, número 10 Que demora da peste Já pedi a comida Já que demora da peste Hoje foi o último dia da manção A gente ficou três dias aqui Produzindo conteúdos E hoje foi o último dia Vou finalizar o vlog pela Quim Quem assiste até aqui Muito obrigado a todos Deixa eu ver uma frase pra você comentar aqui Mansão Quem assiste até aqui Comenta mansão Que a gente vai ver Que você assistiu o vídeo até o final Tchau Tchau